O Carme, você vai fazer a prova da Enseja? E você já estudou? Não? E esse é o impasse de milhões de brasileiros. Milhares de pessoas acabam cometendo esse erro. Faz a inscrição para a prova, mas não se capacita. Bom, onde que você pode adquirir conhecimentos na internet? A internet é um oceano, com muitas possibilidades. Esse é um dos maiores portais da internet que nós temos hoje. No YouTube nós somos o maior canal gerador de conteúdo para você que quer terminar o ensino médio. E já de pronto aqui, vou dar um material para você. Na descrição desse vídeo tem um link com o e-book. Esse e-book é um e-book de matemática básica. No nosso canal também existe um link aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail e receber mais conteúdos, mais informações. Como que você pode ser guiado por uma equipe de professores, conduzido. Como que você pode adquirir um curso para que você realmente se dê bem, saia na frente e garanta o seu certificado. Então os conteúdos do Enseja não são muito difíceis se eles forem bem guiados, se eles forem bem pensados e direcionados realmente, estrategicamente, só para aquelas pessoas que querem ir lá e buscar o certificado do ensino médio, ok? E é esse trabalho que eu, junto com a minha equipe, realizamos aqui. Durante seis anos, paramos uma equipe de professores, mergulhamos nesses conteúdos e entendemos quais são os conteúdos mínimos necessários, os mais básicos e os mais fáceis de ser aprendidos em um curto período de tempo para que você vá lá e busque o seu certificado. E é isso que faz parte aí do projeto Termine Seus Estudos, que tem mudado a realidade de milhares de pessoas na forma com que elas têm conseguido terminar o ensino médio. Então se liga aí no que tem de melhor para que você termine os seus estudos. Siga a gente aqui no YouTube, no Facebook, deixe o seu comentário, o seu joinha. Não deixe de cadastrar o seu e-mail para que você receba tudo do melhor para você terminar o seu ensino médio. E baixe o e-book de matemática agora, 100% de graça, esse é seu. Só você clicar ali, vai pedir o seu e-mail e você já vai receber ele agora e já vai começar a entender qual que é o conteúdo mínimo que eu preciso começar para me dar bem na prova do Enseja. E em seguida você já vai receber outras dicas e outras informações. Então esse é o passo que estava faltando para você. Um direcionamento aí e um guia para que você siga passo a passo e se dê bem na prova do Enseja. Ok? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!